O Espírito Santo veio a lábica, desceu os pés de luz E como línguas, como de fogo, sobre o povo lá na cruz O Santo Espírito, Tu és bendito, és o Parabéns de Deus Depois de Cristo morrer no mundo, viestes pra encher os seus Bonito Santo, Vós readoramos, recebe nossa gratidão Pois tem cuidas da sua igreja, que mora no meu coração O Santo Espírito, Tu és bendito, és o Parabéns de Deus Depois de Cristo morrer no mundo, viestes pra encher os seus Espírito Santo, nós te adoramos, recebe nossa gratidão Pois tem cuidas da sua igreja, que mora no meu coração Pois tem cuidas da sua igreja, que mora no meu coração